Amém. 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 Saia, em nome de Jesus, o Senhor do Senhor, leva as barreiras, o Espírito do Pai, que levou todas as pernas, que é todas as vezes, nos corações, nas famílias, nos pares, o nome de Jesus, o Papa, que é tirada boa, em nome de Jesus, recalhando o reino do Senhor, será aqui estabelecida, necessitada, o tratamento acontecerá, Senhor, em primeiro lugar, em cada seleção da igreja, Senhor, desde o pastor, a minha melhor criança da igreja, em nome de Jesus, o Papa, que é a glória do Jesus, o amigo do povo, os espertos que estão dormindo, tira a sequeira, 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 em nome de Jesus, o nome do Senhor, tira a sequeira, 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 tira a se Jesus, homem, de muita salvação e a paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa-nos a paz, usa cada mão aqui, ó Pai, Senhor Jesus, pescador de homens, Senhor, e creio o chamado, em nome de Jesus, graças te damos já, Senhor, pela cura, pela libertação, pelo poder do teu Espírito, Pai, Senhor, pela libertação, pelo Espírito e pelo Espírito, nas nossas vidas, essa noite, em nome de Jesus, o Pai, e aqui o Cristo é tão lindo, preservado, aparentemente, para contigo, responda, Senhor, responda, Senhor, tudo que eu quero, 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 destacar aqui, Senhor, quando eu preciso do nosso amante, sempre nós temos sempre. �, Senhor, dzięki, o que eu quero, pego seja como a própria revelação, este lugar, ainda sei ou não, obrigado de um atalho rodando as contornos, pontores,chioeta, purple, gelade, e os testemunhos de tudo que acontecerá nessa noite, a paz e o sentido muito Santo de liberdade que Cais ao milhão, aos nomes diferentes, aquilo que você quer, os cristãos, ó Pai Deus, recuta a tua vontade, a sensação da tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, Senhor Deus, agradecemos, nome do poderoso, nome do Senhor Jesus, amém, e amém, graças a Deus, amém, vamos levar o sininho nessa hora. Amém, que Deus te dá, sempre a misericórdia, que Deus te dá, sempre a mulher, o amor, a vida, o amor, o amor, a esperança, ó Pai Deus, amém, graças a Deus, amém, e amém, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém. Vamos dar a história, vamos dar a bênção. Vamos dar a história, vamos dar a história, vamos dar a história. Vamos declarar. Aleluia. Vamos declarar. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.